Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Olha que lindeza que eu vim mostrar para vocês hoje. A primeira flor da Rihanna que abriu aqui em casa. Ela já até tentou florir outras vezes, mas ela não conseguiu porque estava em período chuvoso, né? E sempre caía os botãozinhos, mas dessa vez, olha, o sol agora já está bem forte por aqui, já passou o período chuvoso, então dessa vez agora, ó, ela conseguiu. Ela tem bastante botões, ó, virar assim para vocês verem. Olha que coisa linda. Tem mais aqui, ó. Olha, é maravilhosa. Eu era doida para ter essa planta e graças a Deus consegui. Meu espaço aqui é muito pouco, é bem reduzido, então assim, eu não posso ter muitas rosas do deserto, mas assim, as que eu tenho é tudo selecionada, então essa daqui é uma delas. Olha, pessoal, que show, que coisa linda. Quando ela chegou aqui, era bem pequenininha, ela foi feita um enxerto em um galho, ó, tá vendo? Parece uma mocinha sentada, olha, que linda. Era mais ou menos, pessoal, uns quatro dedinhos assim, ó, de material, somente isso. Quando chegou aqui, eu fiz aquela polta, né, para poder estimular os galhos e eram dois galhos, só esses dois aqui, ó. Aí eu podei aqui, só veio com um galho mesmo, e podei aqui e veio com três, ó. Esse aqui não desenvolveu muito, esse aqui mais ou menos, mas em compensação, esse aqui do meio, olha, que maravilha, o tanto que ele cresceu, cresceu muito. Então agora eu tô com uma planta com quatro galhos, depois eu vou fazer uma poda aqui, ó, só nessa pontinha aqui, bem pequenininha, só para estimular, para crescer, né? Olha, tá nesse vazinho aqui, ó, é um vazinho de três litros e meio, aí eu preparo o meu substrato, eu já mostrei em outros vídeos, que eu misturo, né, carvão, areia, terra vegetal, esterco de gado curtido, misturo, ficou uma mistura bem, é, como é que eu vou dizer, pessoal? Na hora que eu molho rapidinho, a água drena, né? Ficou uma mistura assim, bem que, bem esfarelada, do jeito que a rosa do deserto gosta, ela não gosta de ficar encharcada. Então, foi o jeito melhor que eu encontrei aqui, né, para poder dar certo o substrato para mim, né? Olha, e olha que resultado lindo! Aí, a adubação, eu faço com fúzio, ó, também já mostrei para vocês, né, como é que eu faço, na hora que eu vou replantar, eu coloco o fúzio, e pronto, pessoal, e substrato bom, é local com bastante luminosidade, né? É a rega sempre que possível, aqui na minha cidade é muito, muito quente, eu sempre falo isso, então, aqui é todo dia molha, todo dia tem que molhar. Agora é cedo, né, eu já fiz a rega em tudo, ó, as folhinhas estão até um pouquinho molhadas, mas é isso aí, pessoal, que coisa linda, maravilhosa. Então, essa daqui é a minha linda Rihanna, olha, que show, pessoal, maravilhosa. Tem bastante flores, ó, bastante botões, então tem bastante flores vindo por aí. Olha, que linda. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, basicamente, meu cultivo é isso aí que eu falei, né, com vocês, o meu substrato, a minha adubação, a rega, é, sempre que chega, né, eu faço essa poda para poder estimular a planta ramificar bastante, e, é, ficar bonita, né, igual, é, essa daqui só eram dois, né, duas brotações, em tudo que pôr dois estimula a planta a soltar mais galhos, eu sempre faço isso. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo, e fiquem aí com essa lindeza, olha, é um espetáculo, maravilhosa. Até o próximo, pessoal!